Acho que ele está sendo omisso e acho que ele tem medo, né? Ele já viu que no Brasil é o planeta bizarro, né? Que eu mencionei, tudo é invertido. Então, ele que foi um juiz, que fez um trabalho sério, muito bem documentado e embasado e conseguiu punir corruptos poderosos, como o próprio Lula, né? Ele agora está sendo o alvo de uma quadrilha que tem uma influência suprema no país, né? Veja, toda a minha solidariedade, até porque é sexta-feira, a militante que precisa fazer malabarismo para não criticar alguém como o Renan Calheiros e para encontrar tecnicidades nessas decisões aí que são esdrúxulos e patéticas, né? Então, assim, eu sou solidário porque não é uma vida fácil. Veja, a Gazeta do Povo resumiu bem, suicídio moral, né? O Churchill diria, entre a desonra e a guerra, escolheram a desonra, terão a guerra, né? A reação da população brasileira está dada, né? Está dada. Ninguém, ninguém leva a sério esse Supremo. Ninguém, ninguém sério leva a sério esse Supremo, né? Então, a questão é o que fazer, como, né? Mas todo mundo que é sério e atento já percebeu que a maior ameaça que existe ao Brasil hoje, a democracia brasileira, as nossas liberdades ao combate à corrupção, chama-se Supremo Tribunal Federal. Nenhuma novidade aqui, né? Então, eles só vão dobrando a aposta porque perderam qualquer pudor, né? E sentiram o caminho livre para a impunidade e para a ousadia dos canalhas. Veja, o Guzo, jornalista sério, respeitado, também resumiu muito bem na coluna da Gazeta do Povo. O STF age como uma ditadura de terceiro mundo, africana, ele ainda qualificou, né? E é curioso ver o voto, porque o Alexandre de Moraes, né? Ele falou que o Moro e a Lava Jato agiram como juízo universal. Disse aquele que é chamado por um colega de xerife, porque manda prender jornalista, manda prender deputado com imunidade parlamentar sem apresentar nada no inquérito ilegal. Então, assim, vamos parar de dar um verniz de normalidade e de aspectos jurídicos onde existe apenas uma militância política daqueles que foram indicados pelo próprio bandido e estão agora defendendo o bandido? Serrão, vai lá. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma